Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá pra começar mais uma sessão aqui de cafezinho. Esse negócio tá meio torto hoje, mas eu não consegui ajeitar melhor. Então pra quem não sabe, eu sei que tem bastante gente chegando aí nova, entendeu? Pra quem não sabe, a gente conversa praticamente todos os dias de manhã. A gente fala sobre algum aspecto do nosso metabolismo, de preferência de uma forma simples e prática, que possa ser aplicada na vida de vocês. E o objetivo é que se melhora a vida de vocês, é bem provável que vocês passem adiante e a gente crie esse movimento aí digital, virtual, de reversão de doença metabólica. A meta, na verdade, é reverter um milhão de pacientes diabéticos no país, no Brasil. E pra muitos pode parecer muito, mas se você for pensar que a gente tem próximo de 20 milhões, reverter um milhão é 5% do total. Então, nem é tanto assim, entendeu? Os estudos falam em pelo menos 50% de chance, entendeu? 50, tem estudos que falam até em 70% de chance de reversão. Um milhãozinho é até pouco. Só preciso que vocês passem adiante, que vocês disseminem a informação. desde que vocês achem que vale a pena, desde que vocês achem que funciona. Esse é o plano. E, muito bem, vamos lá. Ontem, eu fiz uma pergunta pra vocês e, olha, eu fiquei impressionado com a quantidade de interações e de dúvidas que foram levantadas, entendeu? O pessoal mandou um monte de perguntas, ficou todo mundo angustiado, ansioso pra saber o gabarito. E eu fiquei muito impressionado porque vocês estão interessados por assuntos mais avançados, sabe? Interessante isso aí. Confesso que eu não esperava esse tipo de interesse do público geral assim, sabe? Bem interessante. Mas alguém aí viu a pergunta? Alguém aí tá aqui por causa da pergunta? Não. Então, a pergunta era sobre esses caminhos que o diabetes segue, ou melhor, os caminhos que o metabolismo segue, né? Que as coisas, o passo a passo que vai acontecendo pra que alguém se torne diabético. E aí, eu perguntei o seguinte, a pergunta era assim, vou ver se eu lembro de cabeça aqui, mais ou menos assim, ó. Eu coloquei quatro alternativas, né? E aí, a pergunta era, desses quatro locais, são quatro órgãos do nosso corpo, né? Desses quatro locais aqui, qual é o menos importante? Qual é o defeito que menos colabora pra que a pessoa fique diabética no começo? Tipo, qual o defeito, qual o endereço, agora eu lembrei, qual o endereço menos importante nesses quatro órgãos pra que uma pessoa fique diabética? Eu não vou lembrar a ordem certa das alternativas, mas era pâncreas, músculo, gordura e fígado. E aí, teve resposta de tudo, teve até tireoide. Até a tireoide, que nem tava na história. Teve gente que respondeu que a tireoide é o problema, mas não é, tá? Então, vamos falar aqui sobre essa, chama fisiopatologia esse negócio, sabe? Então, sobre esse passo a passo de como alguém adoece, nesse caso do diabetes tipo 2. E aí é o seguinte, o defeito principal que leva, que causa, que leva uma pessoa a se tornar diabética lá na frente, no futuro, é chamado resistência à insulina. Mas, é diferente, não é um, resistência à insulina não é uma coisa sistêmica, entendeu? Não é um troço que acontece ao mesmo tempo no corpo inteiro. Apesar de ser hormônio, de ser um problema basicamente hormonal, ele vai acontecendo em alguns locais antes do que outros, entendeu? E, enfim, peraí, deixa eu começar o café aqui. E aí, é, claro que sempre vai ter um pouco de discrepância nos dados e tal, mas acredita-se que o primeiro, o primeiro, tá? O primeiro tecido, o primeiro endereço a começar a ficar resistente à insulina seja o músculo, tá? Então, o músculo é o primeiro. Eu acho que a gente tem que pensar na musculatura pela lente do metabolismo, realmente. Qual é a função do músculo para o nosso metabolismo? O tecido muscular serve basicamente como se fosse a banheira. Pra quem aí já viu meu vídeo da banheira, sabe do que eu tô falando. Pra quem não viu, chega lá no canal do YouTube, dá uma procurada no meu nome lá e assiste o vídeo da teoria da banheira, entendeu? Então, a musculatura funciona como um reservatório de glicogênio, de açúcar no seu corpo. Aliás, o maior que tem, né? Afinal de contas, a gente tem vários e vários quilos de músculo no corpo. A gente vai falar sobre coronavírus provavelmente amanhã, tá? Muito bem. Então, o músculo vai se enchendo de glicogênio, vai se enchendo de açúcar e começa a ficar resistente. Ele provavelmente é o primeiro que chega, que puxa a fila, entendeu? O próximo passo é você, e aí você vai enchendo o estoque e o nome disso começa a deflagrar o processo de resistência à insulina. Depois que isso acontece, depois que isso acontece, você vai ao mesmo tempo, porque é uma doença de estoque cheio, né? Então, alguma coisa tá acontecendo que você tá comendo mais açúcar do que consegue gastar. E olha que no músculo você ainda tem essa ferramenta que você pode aumentar o gasto. Você não pode aumentar o gasto de glicose do seu fígado, por exemplo. Porque você não controla isso. Mas do músculo você controla, porque você bota ele pra trabalhar e ele gasta esse combustível, entendeu? Então, mas enfim, o próximo passo provavelmente é você ficar resistente à insulina, você encher os estoques aí de gordura, tá? No próprio tecido adiposo, subcutâneo, tecido adiposo, tecido adiposo periférico. E depois que isso acontece, quer dizer, a gordura, né? Ou o excesso de açúcar, ou a gordura ser transformada em gordura. O excesso de açúcar ser transformada em gordura, ou a própria gordura. E limparar no tecido adiposo não tem nada de errado. Ele nasceu pra isso. Essa é a função dele, estocar esse tipo de combustível. Mas, tem um limite, entendeu? Tem um limite pra isso acontecer. Uma vez que esse estoque vai se enchendo, toda a gordura que chega, todo o excesso de carboidrato, ou a gordura que você comeu, que foi chegando e precisava ser estocada, não tem mais pra onde ir, porque a dispensa lotou. Entendeu? O próximo passo é começar a mandar isso pro território intra-abdominal. Porque lá tem um tecido adiposo que vem depois, que ele se mantém de portas abertas por mais tempo. Só que nessa brincadeira, não é só o tecido adiposo visceral. Já começa a engordar as próprias vísceras junto. E aí que entra o fígado na história. Entendeu? Então, repara que, na verdade, ficar diabético, você imagina um rio correndo, e você quer impedir que esse rio siga o caminho dele. Você coloca uma primeira barragem aqui, mas o rio passa por cima. Aí vem um outro mecanismo, um outro nível de defesa. Vem o tecido adiposo tentar segurar. E a gente come por cima disso. E esse rio, que é a torneira da banheira aberta, passa por cima dessa segunda também. E aí vem o fígado, entendeu? E as vísceras e os órgãos, e tentam segurar esse excesso de nutrientes, excesso de comida. Mas o rio passa por cima também. Só que tudo isso, toda essa história, isso leva anos pra acontecer, geralmente, tipicamente, tem acontecido cada vez mais rápido. Por que será? Por que vocês acham que tá acontecendo tão rápido esse troço agora? Se a gente tá falando de torneira aberta, a gente tá falando de oferta de comida, entendeu? De comida sem vergonha, de comida que não mata fome, de comida de baixo valor nutricional, que você consegue comer, 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 comer. Tá acontecendo por pura fartura, entendeu? Porque a gente gosta de comer essas coisas. Então, você passou por cima de todas as defesas que seu corpo poderia armar contra a intoxicação, olha essa palavra, intoxicação por energia. Você se entope de energia em todos os tecidos até que não aguente mais. Começa a sobrar no sangue, e aí que vai, a primeira resposta é o seu pâncreas, perceber que você fez a refeição. Comeu lá um arrozinho, entendeu? O caminho normal seria você estocar esse nutriente em algum lugar, entendeu? Pra tirar da circulação. Na circulação, o açúcar faz mal, entendeu? Só que você quer mandá-la pra dispensa, e a dispensa tá lotada. Então, o pâncreas, depois de um tempo, fala, poxa, mas parece que teve uma refeição aqui agora há pouco, e eu secretei a insulina, e o açúcar continua todo aí. Tá até mais alto do que antes, entendeu? E não era pra estar, né? Era pra estar guardado. Já não guardou. Não guardou por falta de espaço. Ele vai lá e fala, bom, vou secretar um pouquinho mais de insulina. Vou secretar um pouquinho mais de insulina. E cada vez precisa mais insulina. E não tem... O problema nunca foi falta de insulina. O problema foi que, pra insulina trabalhar, ela tem que pegar o que tá no sangue e jogar na dispensa. Jogar em algum órgão de estoque. E são três já que falharam. Encheu o músculo primeiro, o tecido adiposo depois, vísceras depois. Encheu tudo. Tem glicose saindo pelo olho. Entendeu? E você vai me falar que a culpa é da insulina. A culpa é do seu pâncreas. Entendeu? Não é a culpa do seu pâncreas. A culpa, aliás, isso que eu falei no vídeo, eu achei que vocês tinham captado. Entendeu? O seu pâncreas é um herói nessa história. Nessa fase, o seu pâncreas tá bombando. Ele tá a mil por hora. Ele é o último a ganhar o... Que a gente pode apontar o dedo. Porque ele tá fazendo o trabalho dele cinco, dez, vinte vezes além da conta. Do normal. Entendeu? Ele, sim, tá desesperado, tentando apagar todos os incêndios. Então, o último que pode levar a culpa nessa fase inicial, nos primeiros anos... Nos anos pré-doença, quando a gente ainda só tá engordando, até que você fique diabético e durante alguns bons anos, depois da glicose no sangue começar a subir, o último que pode levar a culpa dessa história é o pâncreas. Entendeu? E repara, não é que ele tá trabalhando a mais e esse é o defeito. Não, ele tá tentando fazer o certo. Entendeu? Ele tá tentando trabalhar demais. Ele tá tentando passar por cima desse defeito. Ele tá tentando resolver essa crise de excesso de energia. Olha que problemão, hein? Você contar isso aí pra bisavó, pra sua avó, fala, avó, nós estamos morrendo de tanto comer. A avó não ia acreditar no que você ia falar. Porque ela passou por tanta privação na vida, tanta porrada pra poder comer um pratinho de comida no fim do dia. Era tão difícil, entendeu? E a gente tá morrendo intoxicado hoje em dia. É uma intoxicação bem lenta. Leva 20 anos, entendeu? Mas é uma intoxicação por comida. E o seu pâncreas é o último que tem a ver com isso. E sabe o que mais? Eventualmente, mas é tardio, Eventualmente, o pâncreas vai pifar. Ele tende a perder função. Adivinha por quê? Adivinha por quê? E esse troço é reversível, tá? Em parte, pode. Vou falar melhor, vai. Esse processo de perda da função pancreática pode ser reversível. Já está descrito. Tem um artigo dessa semana que eu li. Já existem outros, entendeu? Mas o pessoal tá chegando a essa conclusão finalmente. Dá pra reverter essa perda de função. E não é excesso de trabalho. Não é excesso de trabalho. Sabe o que que pega o pâncreas? Excesso de gordura. O pâncreas também engorda. Entendeu? Também engorda. Então, assim como o fígado engorda e causa uma série de problemas e distorce todo o nosso metabolismo e etc e tal, tanto é que difícil a esteatose não andar junto do diabetes. Entendeu? É quase uma raridade você pegar um paciente diabético tipo 2 que não tenha esteatose hepática. E se você tiver esteatose hepática você é candidato a diabetes tipo 2. Entendeu? Sua glicose pode ser normal hoje. Mas ela provavelmente não vai ficar normal há muito tempo. Tá? Então Pera lá que agora eu não posso me queimar aqui. Então a resposta o gabarito para a nossa pergunta de ontem é que o quem menos tem culpa no cartório no diabetes inicial é exatamente o pâncreas. Esse camarada aí está trabalhando hora extra dia, noite, noite e dia para conseguir tentar apagar esses incêndios essas coisas que os três as três barragens lá de trás já ficaram para trás faz tempo e enquanto ele puder ele vai só que depois ele também começa a ter gordura depositada da mesma forma que o fígado aliás não é só o fígado não é só o pâncreas são as vísceras então deposita nos órgãos internos tem uma capa de gordura em volta do seu coração tem uma capa de gordura em todo o mediastino que é essa região entre os pulmões aqui tem gordura dentro da cavidade tem gordura onde não deveria entendeu e aí sabe o que é legal a hora que você começa a queimar essa gordura a hora que você começa a emagrecer esses órgãos o pâncreas recupera uma parte da função dele entendeu bacana né então por que que a gente sempre falou por que que a gente sempre falou que uma vez que você perca o pâncreas que o diabetes só anda pra frente que o diabetes é uma doença progressiva que tá tudo perdido e começa com o remédio e vai acabar na insulina e cada vez mais insulina e sempre pior por que que eu tô falando que não é isso se você eu sei que você sempre ouviu falar que é isso porque a gente nunca teve uma ferramenta que emagrecesse os seus órgãos a gente nunca teve uma ferramenta que limpasse as teatórias a gente nunca teve uma ferramenta que clareasse a gordura do seu pâncreas que te fizesse indiretamente perder peso mas é indireto então não é a balança que te deixa bem não entendeu é perder a gordura onde tá fazendo mal e gordura por fora sabe tem outros problemas mas não é a doença metabólica não vem daí e agora a gente tem eu tenho falado sobre isso por que você acha que eu falo de esteatose por que que você acha que eu vibro eu vibro quando eu vejo que esteatose é facilmente revertida é emocionante porque não é só esteatose o cara fala esteatose eu tô pensando em diabetes entendeu então são tempos muito empolgantes pra quem é da área e por consequência são tempos muito empolgantes pra quem é paciente da área porque é muita novidade e tá cada vez mais legal cada vez mais embasado entendeu tem alguma ordem na perda de gordura perde primeiro por dentro perde primeiro tanto é eu fiz uma live sobre esteatose eu fiz duas já mas essa última foi bem específica e eu falei muito sobre um artigo científico que fez o possível pra que os pacientes não perdessem peso na balança não era pra ter perdido peso não conseguiram botaram os caras pra comer 3 mil e não sei quantas calorias por dia e ainda assim perderam peso que é um troço impressionante perderam peso de gordura e de água mas não de músculo não de músculo justamente pra tentar filtrar esse efeito entendeu de você falar que o emagrecimento melhora não, não é o emagrecimento qualquer que melhora é o emagrecimento interno das vísceras que é exatamente o que a dieta faz entendeu então quem tá perguntando é como emagrecer por dentro não sei se você sabe mas vai ter aula sobre isso essa semana que vem preparei 3 aulas vai ser a semana da reversão aproveitar e fazer um merchan aqui fazer uma propaganda preparei 3 aulas começa na segunda-feira vai ser segunda-quarta-sexta os vídeos ficam online você pode assistir do seu celular a hora que você quiser mas na sequência vai ser publicado segunda-quarta-sexta e só precisa fazer o cadastro lá no meu site então drmarquezine.com você cadastra o seu e-mail e recebe as informações por lá tem um grupo no facebook também que a gente tá lá esquentando os tambores esquentando os motores pra isso entendeu então estão convidados tem que cadastrar tem que cadastrar lá no meu site deixa eu colocar aqui drmarquezine ops ops, ops, ops pera lá olha lá tá fixada é clica lá no meu site e vamos resolver essa parada gente mas o bom de o bom de não poder botar a culpa no pâncreas é porque o pâncreas é porque o pâncreas a gente fala ah, mas pobre de mim pobre de mim que eu que eu meu pâncreas não é legal meu pâncreas não é doente marinês eu sei que você já você já tem mas é é outro evento eu mudei as aulas então se você quiser assistir de novo tem que cadastrar de novo tá bom é então o que eu ia falar ah, então o bom de não de não poder botar a culpa no pâncreas de não dever botar a culpa no pâncreas é que é o bom e o ruim, né é grátis sim, viu Luciane é grátis sim é o bom de você não poder botar a culpa no seu pâncreas é porque o pâncreas é aquela coisa que você não tem controle entendeu então você bota a culpa nele você fala ah, a culpa é dos outros lá não tem nada a ver com isso infelizmente ou feliz ou infelizmente e aí depende de como você encarar você tem tudo a ver com isso você tem tudo a ver com isso o lado bom é que é você que manda e o lado ruim é que é você que manda então se der errado se der errado provavelmente é porque você não conseguiu colocar as coisas em prática entendeu então a gente vai conversar sobre isso aí a partir da semana que vem quem quiser a hora é agora tá bom mas a grande verdade é que o grande o grande objetivo da aula é mostrar eu quero convencer vocês de duas coisas primeiro diabetes não é sentença entendeu eu não consigo provar eu não consigo prometer vamos esclarecer um negócio aqui eu não consigo prometer cura pra 100% das pessoas eu já comecei essa live aqui falando que a cura é pra alguma coisa que eu não sei o número exato não sei porque ninguém sabe tá a gente não tem esse dado ainda a cura é pra alguma coisa próximo de 50% a 70% dos casos que é se for pensar mais pro lado dos 70% entendeu é dois terços dois terços mas não é todos não são todos tá e 70% de preferência daqueles que não no meu site no meu site Luciane é é tá fixado aí embaixo então primeira coisa que eu tava te falando é que você precisa fazer a sua parte não vai acontecer sozinho é você que você que manda então se fizer certo a sua chance aumenta se não fizer tão certo a sua chance patina entendeu mas a primeira coisa é essa diabetes não é sentença foi a gente que criou eu vou mostrar como que a gente criou esse troço até porque vocês vão lembrar que 30 anos atrás não tinha quem aqui tava na estrada já quem aqui lembra disso a gente não tinha obesidade a gente não tinha diabetes há 30 anos atrás aqui no Brasil praticamente tá então a gente vai entender como é que esse troço aconteceu não foi contando calorias que a gente chegou aqui tá é tipo estamos comendo calorias demais não é assim é e a segunda coisa é que a gente não vai a gente vai eu quero eu quero acabar com essa história de que diabetes é progressivo e não tem o que fazer eu não gosto de falar que diabetes é genético diabetes tipo 2 vamos prestar atenção nesse detalhe eu não gosto de falar que diabetes é genético eu não gosto de falar que diabetes é familiar que é culpa da minha mãe a minha avó também tinha sabe isso nada importa não importa você o que você faz hoje pode ser suficiente para dar conta do recado tem 60 dois terços de chance a cada 3 a cada 3 você tem chance de reverter 2 entendeu então o mínimo o mínimo que você pode fazer é entender essa teoria direito e botar em prática como se não houvesse amanhã entendeu de preferência para o resto da vida de preferência é a partir de já estilo de vida 100 horas para acabar combinado estou animado acho que a gente vai sempre aprendendo então acho que vou tentar tornar estou tentando tornar as aulas mais claras os argumentos ainda melhores entendeu e tudo pode dificultar mas olha lá emocional dificulta dificulta mas o que eu posso fazer como é que a gente desliga o emocional não sei como fazer a gente tem que lidar com o emocional também entendeu tem que botar o emocional na sacola de problemas e lidar também entendeu mas não é o emocional que vai te segurar tá não é o emocional que vai te segurar ele atrapalha mas não garante então a gente passa por cima do emocional aprende a lidar com o emocional aprende a se controlar tem técnica o Zenilda tem técnica pra tudo tem técnica entendeu imagina só eu fico pensando assim imagina pra um pra um tem um monte de exemplo pra dar né igual aprender a ler igual aprender japonês igual aprender a dirigir entendeu na primeira vez você pega pra fazer e fala nossa senhora eu não vou dar conta não vai dar certo não tem a menor condição de eu trocar marcha entendeu aí morre o carro uma vez morre o carro duas morre o carro três não tem condição não tem condição mas a gente aprende entendeu tem jeito de aprender mas tem que querer né cair do céu não cai não isso realmente você ficar só sentada sofrendo a tendência é a bola de neve aumentar entendeu mas tem técnicas isso é assunto pra outro dia pra outro assunto né mas tem jeito sim tem jeito sim meditação é muito bom terapia é muito bom atividade física é fantástico só de sair de casa entendeu só de ver o sol só de agradecer pelo que você tem entendeu geralmente enfim a gente precisa tirar o olho da gente sabe tirar o olho da gente pensa nos outros pensa no que você pode fazer pelos outros entendeu e os outros que tem menos que você por isso que é legal enfim é uma longa história não quero entrar nisso agora mas é isso então então é deixa eu ver uns comentários aqui sou meio terrorista então é aí que tá engraçado vai muito na personalidade da pessoa né tem gente que é terrorista mas não dá pra falar que todo diabético vai morrer amputado não é verdade isso entendeu e nem cego e nem nada tem até alguns que são os sorteados que conseguem não complicar mas o problema é que a gente não sabe quem são né e são não sei poucos provavelmente são a minoria mas enfim gente o negócio era esse então a gente a gente vai se falando e vamos se falar bastante semana que vem a partir de segunda-feira vai ser intenso combinado então chama os amigos aí chama o pessoal convida e vamos vamos se falando tamo lá no grupo batendo um papinho bom fim de semana pra vocês e até mais tchau 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 tchau